Música O Ponto Certo é um relatório simples, pontual e transacional para três principais usos. Abertura de uma nova loja, a avaliação do seu negócio existente e a expansão do seu atual negócio. É muito barato e perfeito para o empreendedor que busca abrir ou conhecer mais sobre o seu ponto comercial. Como, por exemplo, qual a aderência do ponto em questão para seu segmento de negócio. São três tipos de relatório, Score, Persona e Público Alvo. E você também pode combinar o relatório de Score com o de Persona. Acesse o link na descrição para saber mais. Salve comunidade do varejo, do franchise. Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, seja o horário que você está acompanhando a gente. Bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Central do Varejo. Sempre com muito conteúdo, estratégia, gente que faz o negócio de verdade. Eu estou hoje com dois dos três fundadores. A Ana Paula não pode estar com a gente, mas estou com dois aqui. Estou com o Murilo e com o Gustavo, os dois fundadores do The Honest Market Brasil. Obrigado pelo presente de vocês. A gente está muito curioso para entender um pouco mais desse mercado tão interessante. E tem muita coisa para perguntar para vocês. Eu acho que o mercado de conveniência, a dinâmica de alimentação dentro e fora de casa tem mudado absurdamente com a digitalização. E aí queria que vocês começassem, e fiquem à vontade para quem começa, contando um pouquinho da história do Honest Market Brasil. O que vocês decidiram investir em mercados de proximidade? Onde que vocês ancoram os seus diferenciais? E como foi a trilha chegar até aqui? Obrigado por estarem aqui com a gente. Obrigado, obrigado pelo convite para a gente participar. Vai ser um prazer bater um papo, tirar um pouco das dúvidas, entender um pouco mais do nosso modelo de negócio. Exato. Obrigado, prazer estar aqui. Acho que a gente vai poder falar bastante sobre varejo, falar um pouquinho do grande movimento do varejo. A gente saiu de hipermercado para supermercado, mercado de bairro, e agora a gente está na microconveniência. Exato. Então a gente vai poder contar um pouquinho dessa história aqui hoje para vocês. Boa. Eu costumo dizer que todo varejista precisa dar um passo para trás. Antes de... A gente leva um grupo para a NRF, para o Congresso de Varejo lá de Nova York. Eu vou para o Congresso há 16 anos e eu tenho um grupo junto com o Zé Fugis, meu sócio. O Grupo Central do Varejo, há dois anos. A gente levou 150 pessoas esse ano. E na minha palestra de fechamento eu ia dizer, olha, a gente precisa olhar... Antes de ficar aplicando a buzzword que você ouviu aqui no evento, vamos olhar de fato para a sua estratégia. E eu tenho dito aqui de três grandes caminhos para a estratégia de varejo. Diferenciação. Poxa, sua loja é a melhor experiência, sua loja é mais legal, tem um mix mais diferente. Preço. Poxa, eu sou o cara mais barato. Eu acho que quem está pegando esse espaço no varejo alimentar é o atacarejo. Porque preço é função de escala e eficiência operacional. Tem que ser muito grande e muito eficiente. Ou eu sou conveniente. E aí, por isso a gente tem visto o hipermercado tão em xeque, o próprio supermercado. E o surgimento das lojas. Tanto mini lojas de rua, quanto as lojas de ultra conveniência, como vocês se definem. Concordo com isso? Acho que é aí que vocês estão, é esse espaço que vocês querem ocupar? É, assim, é exatamente isso. Quando a gente olha para o histórico, a gente gosta de olhar um pouco para o passado, para prever um pouco do que pode acontecer em termos de futuro. Uma das coisas que me chama muita atenção é o hábito de consumo. Quando a gente olha para o hábito de consumo, a gente vê que o consumidor quer comprar mais rápido e o tempo cada vez mais. É uma medida que, assim, é o nosso maior ativo. Sim, sem dúvida. Então, como que a gente pode aproximar o consumidor desse novo varejo? Vamos colocar dessa forma. E o exemplo que eu dei aqui no começo do nosso bate-papo, né? A gente saiu do hipermercado para depois, para um supermercado, depois para uma loja de bairro e agora uma micro conveniência. Esse movimento, se a gente olhar, o que a gente está fazendo? A gente está aproximando o consumidor do processo de compra e principalmente dos novos hábitos de consumo. A gente vai poder discutir aqui, eu acho, também a questão de ocasião de consumo. Mas a gente, no lar, a gente consegue endereçar várias questões e salvar o tempo desse consumidor. Então, sem dúvida nenhuma, existe um espaço que precisa ser preenchido e o nosso modelo de negócio, ele tem ganhado bastante espaço. A gente tem uma penetração grande em relação ao mercado, mas ainda muito pequena frente ao que a gente pode fazer dentro do Brasil. Só a título de exemplo, muito se conhece o nosso negócio por instalar soluções de mini-mercado dentro de condomínios residenciais. Mas a gente opera também dentro de espaços corporativos. Legal. Só São Paulo e o Estado, o último censo do IBGE, são mais de 29 mil condomínios. Mercado endereçável esse, com mais de 100 apartamentos para a gente colocar esse tipo de solução. Vocês buscam mais de 100, não só apartamentos, sem domicílios, de certa forma. Eu moro, por exemplo, num condomínio de casa. Deve ter, sei lá, umas 400 casas. Isso seria um potencial. Sem unidades residenciais. Sem unidades residenciais, perfeito. É a nossa referência para poder fazer esse cálculo. E aí, quando a gente olha esse tamanho de mercado só São Paulo e Estado, a gente vê a participação dele hoje capturar de 7%, 8%. Então, a velocidade que a gente tem ainda para poder crescer nesse espaço, óbvio, estou trazendo um dado aqui só de São Paulo e Estado, que já é enorme para a gente poder crescer, a gente opera em nível nacional, mas já mostra o tamanho de oportunidade que a gente tem aí para conseguir se movimentar. E, principalmente, as construtoras hoje já vêm com um olhar, pensando no condomínio. Ah, já deixa o espaço, não fica mais no cantinho onde acha. Já nasce com um espaço específico. Porque passa a ser um ativo do empreendimento. Olha, assim como as construtoras já estão dizendo, olha, eu tenho vaga para carro elétrico, eu já tenho um mercado de conveniência. Inclusive, tem um estudo recente, de duas ou três semanas atrás, que saiu, que pode valorizar em até 50 mil reais o imóvel. Por ter um... Por ter um mini mercado dentro do condomínio. Legal. Então, isso mostra o quão forte veio esse mercado e a tendência é que isso cresça muito mais. Até complementando o que o Murilo falou, a gente participou de um evento recente da área condominial e o levantamento que fizeram é de que existe hoje 485 mil condomínios no Brasil. Só em São Paulo, até o final do ano, vai abrir mais, se eu não me engano, 843 condomínios. Caramba. A gente está aqui em maio de 2024, porque vai saber quando a nossa audiência está vendo a gente, mas a expectativa para o segundo semestre só de 2024, ele perde 800 condomínios, é muita coisa. Exato. Só na cidade de São Paulo. E como vocês estão estruturados hoje, gente? Eu sei que vocês crescem com franquia. Vocês têm unidade própria? Quantas unidades vocês têm própria franqueada hoje? Como que vocês estão hoje ocupando o mercado? A gente, no início, iniciou com lojas próprias. Tá bom. E, numa altura, a gente pivotou a operação para 100% franquia. Porque a gente entendeu que a gente teria que se posicionar no mercado e se preparar para atender muito bem o franqueado. Até para que a gente tivesse uma escala maior. Então, hoje, a gente não tem mais loja própria, 100% do franqueado. Até para a gente não concorrer... Isso tem sido quase que uma tendência, tá? Nem só pela concorrência, mas pela especificidade de operação de loja própria, complexidade. Deixa eu botar toda a minha energia no franchise, porque isso aqui tem sua complexidade. Eu não quero tirar a energia da gestão da rede para a gestão das unidades. Depois que você validou o modelo, que você tem como continuar aprimorando o modelo sem necessariamente estar operando. Então, hoje, a gente está em 20 estados. 20 estados, já. De lojas, hoje, a gente está em 400 lojas entre já instaladas e em fase de instalação, fase de implantação, que é o que a gente chama, nos próximos 45 dias. Então, e o nosso crescimento está sendo muito rápido. A gente está abrindo hoje, o cenário de hoje é que a gente está abrindo uma loja por dia. Que legal. Então, está um ritmo bem acelerado para a gente. E, Gustavo, qual que é o desafio de expansão? Bom, vocês... Como está estruturado o CAPEX disso? Eu tenho um container, uso o espaço que eu tenho, tenho uma estrutura pré... Como que vocês entregam, de fato, e tangibilizam o Anestim Market Brasil? A gente consegue se adaptar a diversos tamanhos e lugares. Então, muitas vezes, o condomínio, a empresa, a universidade, enfim, já tem um espaço. Então, a gente vai lá e coloca, obviamente, sempre respeitando uma inteligência de size, do tamanho de cada condomínio. Então, a gente coloca... A gente está vendo aqui diferentes formatos. Exato. Então, a gente coloca uma estrutura pronta no local, a depender do tamanho. E também existe a possibilidade de container. Só que, nos casos de container, a gente só coloca a partir de 200 unidades residenciais. Ah, está bom. Para que compense devido ao custo. Esse investimento. Que esse investimento é feito pelo franqueado. Então, a gente tem os fornecedores homologados, onde a gente sugere para o franqueado. E aí, ele coloca e monta a loja, como a gente está vendo aí nas imagens. Legal. Qual que é o papel do franqueado no negócio de vocês? O que vocês esperam do franqueado? E como que ele, na prática, atua? Acho que é só dando um passo para trás. Lógico, lógico. Compartilhar isso também. A gente trouxe aqui um guidance em termos de número de lojas. Mas é legal também falar a relação franqueado-loja. A gente tem hoje 370 franqueados. E até o final de 2024, a gente deve concluir com algo próximo de 600 a 600 novos franqueados. O nosso modelo, por ser um negócio de micro franquia, com investimento que está na casa hoje para uma primeira loja, com taxa de franquia de 50 mil reais. Com taxa de franquia. Com taxa de franquia. A partir da segunda, da terceira, da quarta loja, ele não paga mais taxa de franquia. Então, é só o capex da loja. Então, a gente pensou para que... E que dependendo de onde for, se for num condomínio que tem uma sala, que já tem um espaço, capex baixo. Capex baixo, exato. Então, o nosso negócio... Capex, gente, é o investimento inicial. Quando você aporta de... Isso, quando você coloca de capital para começar ali. Principalmente a infraestrutura da loja. No nosso caso, geladeira, displays, gôndolas e produtos para começar a operar. Primeiro estoque. É, primeiro estoque. Mas uma coisa muito interessante do nosso modelo é que o nosso franqueado, por mais que ele seja um micro franqueado, ele já começa com uma cabeça de ser multifranqueado. Porque ele pode ter mais de uma loja. Nós temos franqueados hoje com 15 lojas em operação. Que legal. Então, é um modelo que você consegue trabalhando, operar. E, obviamente, depois que esse negócio vai crescendo, você vai precisar se destacar da sua atividade econômica principal e tocar esse negócio como sua primeira atividade. Vocês não exigem dedicação total no começo da operação. Hoje, isso é uma coisa legal de falar, porque tem muita gente que está aqui assistindo a gente que quer empreender. Sim, sim. E está buscando algum caminho para poder fazer isso e não pode abrir mão do salário atual. Então, você consegue colocar um pé numa canoa, num primeiro momento, começar a sentir, operar, até fazer uma remuneração e, assim, conseguir tomar uma decisão mais acertada. Vai deslanchando. Vai deslanchando, exato. Então, eu só queria fazer esse plano de fundo, que eu achei que é importante para toda a audiência. Legal. E qual que é a atuação, de fato, do franqueado? Ele trabalha com reposição, com captação de condomínio? O que vocês esperam do franqueado? Acho que, assim, uma coisa que a gente sempre fala, eu gosto de falar também o que a gente não espera de um franqueado. Você está no franchise. Muita gente chega com uma cabeça que franquia um investimento único e exclusivamente financeiro. Não sei se já aconteceu com você. Com a gente, já aconteceu. Então, a gente sempre gosta de falar para o franqueado, ou seja, que vai começar uma operação, é que ele vai precisar trabalhar. Então, a gente é ultra transparente. O nosso nome já fala. Honest. Ou seja, de ser honesto e transparente com quem vai ter uma relação junto com a gente. Então, a gente fala, você vai precisar trabalhar porque o negócio não vai acontecer sozinho. Perfeito. Mas aí, vamos entrar um pouco nos papéis e responsabilidades de um franqueado da Honest hoje. Hoje, a responsabilidade de encontrar o ponto de venda onde ele vai abrir o condomínio ou a empresa é do franqueado. Perfeito. Só que a gente é o maior interessado porque a gente ganha através de royalties, ou seja, o volume de venda que ele vai ter na ponta, a gente tem um percentual em cima disso. Então, a gente estruturou uma área na qual hoje o Gustavo, ou seja, toca essa área que é uma área de parcerias estratégicas onde a gente tem parceria com administradores de condomínio, empresas de facilities, associações de síndico profissional, construtoras e incorporadoras. Então, a gente captura... Eles são geradores de leads para vocês de condomínio. Exato. E a gente acaba endereçando essas oportunidades para os nossos franqueados absorverem. Então, por mais que seja a responsabilidade dele, a gente não queria depender de crescer só com o esforço dele. Então, o resultado de abertura de loja de quase uma loja por dia vem muito do fruto e esforço que a gente tem dentro de casa para conseguir capturar essas oportunidades. Então, o primeiro ponto é achar o ponto de venda. Depois, ele vai cuidar do processo de implantação dessa loja, vai inaugurar essa loja com todo o apoio do nosso time. A gente tem um time de consultoria... Fornecedores homologados, imagino. Exatamente. Fornecedores homologados, tecnologia. A gente implanta essa loja e depois ele vai cuidar do abastecimento. Então, cuidar do abastecimento e do relacionamento junto com esse condomínio é papel desse nosso franqueado. Então, tem um síndico que eu preciso fazer uma relação, tem o que está perto, um gestor de RH quando a gente abre essa solução dentro de uma empresa. Então, é fundamental que ele esteja perto nessa relação e, obviamente, a gente vai... Ou seja, cuidar e vai direcionar esse franqueado durante toda a jornada que ele estiver com a gente. Sobretudo na consultoria que a gente tem, o nosso time de consultoria que está mensalmente com o nosso franqueado. Olhando o P&L dele, o resultado dele, lucro, margem, se ele está gastando muito com o CMV, como a gente pode calibrar a operação dele para que ele consiga aumentar o resultado dele e abrir uma segunda, uma terceira, uma quarta loja. E como que ele faz esse processo de abastecimento? Gente, ele... Vocês têm de alguma central? Ele pode comprar no mercado? Porque o grande valor que ele entrega para o consumidor é essa facilidade e a super proximidade. Como que ele faz a dinâmica de abastecimento da loja? Hoje, como que a gente pensa? A gente tem uma cadeia de fornecedores homologados. Obviamente, nas principais capitais, a gente tem a indústria já atendendo a gente diretamente. Então, é um contrato guarda-chuva que a gente tem, que a gente vincula esse franqueado, e esse franqueado passa a comprar diretamente. Quando a gente não chega com um distribuidor, a gente tem um distribuidor, às vezes, local, que é a última milha lá, o last mile, que a gente chama, para poder entregar para esse franqueado. Só que, assim, o mais importante é que ele tem uma tecnologia. Então, a gente traz uma tecnologia onde ele consegue gerenciar todo o processo de venda dele. Então, ele sabe exatamente os momentos que ele precisa comprar para poder abastecer essas lojas. O nome técnico disso é o pick-list. Então, a gente gera uma lista de reposição e esse franqueado tem uma lista pronta. E ele tem um estoque, não necessariamente, o franqueado? Ele tem um estoque só de segurança. Normalmente, é um estoque para 10 a 12 dias, que é o giro que a gente tem de estoque nessas lojas. Então, ele se preserva ali duas semanas, compra quando ele precisa fazer um novo abastecimento. Obviamente, vai ficando um pouco mais complexo quando você tem uma quantidade de lojas um pouco maior. Mas, para quem compra para uma loja, compra para 10. É o que eu falo. Então, acaba ganhando uma eficiência também nesse processo. Legal. Você começou a contar um pouquinho, falando da geração do pick-in list, mas eu queria entender qual é o papel da tecnologia no negócio de vocês. Porque você tem o mercado de conveniência, tem diferentes níveis de aporte tecnológico, desde as lojas autônomas, já sabe, dos desafios de Amazon Gold, freezers autônomos, e a operações que são, de fato, mais honest marketing, que eu não faço até a transação, me confio ali naquela comunidade. Como que é para vocês o processo de venda e qual o papel da tecnologia no negócio de vocês? O que eu diria que é assim, é bastante simples para o franqueado, a operação, porque ele vai colocar, no nosso caso, a gente dá para o consumidor final a opção de totem de pagamento no local, onde totem é fácil, ele já está acostumado a pagar o estacionamento do shopping, hoje em dia tem alguns mercados já tem. Um self-checkout com leitura de código de barras. É, bastante simples. E também pelo aplicativo. Então, a gente tem os dois cenários para que o consumidor consiga comprar. Porque a gente sabe que tem o consumidor que gosta mais dessa modernidade do aplicativo ali, já comprar. Mas eu diria que... Diria não, a gente tem um número lá, se eu não me engano, é 1,2% só da nossa base, compra pelo aplicativo, quer comprar pelo aplicativo. A maioria prefere o totem, porque realmente é extremamente simples. Eu bipei... É a dinâmica de que a gente fala em tecnologia, do share of screen, né? Assim, é um desafio botar mais um aplicativo na tela do cara... Que já ocupa muito espaço, né? Que já ocupa muito espaço, né? Não, e a gente lidar, às vezes, com um público que pode nem querer usar isso, entendeu? Ah, por exemplo, uma pessoa, às vezes, um pouco mais idosa que não quer, não tem alguma dificuldade, ele tem a opção de fazer esse pagamento ali no totem, que, como eu falei, ele já está mais adaptado, né? Ele já vai no shopping há muitos anos e paga lá no totem de pagamento. Então, é mais simples. Para usar o caixa eletrônico do banco. O caixa eletrônico do banco, exato. Então, facilita muito isso para ele. Já o aplicativo é mais para o pessoal que é mais moderno, quer realmente ter essa experiência pelo aplicativo. Então, a gente tem essas duas frentes de pagamento. Para o franqueado é extremamente simples porque tudo que sai de venda instantaneamente aparece para ele na telemetria e ele consegue fazer esse acompanhamento até para determinar os dias de abastecimento, o que ele precisa abastecer. Então, tanto para a experiência do consumidor quanto para a experiência do franqueado é extremamente simples o processo de compra e mesmo de abastecimento. E acho que um dado legal de trazer também é quando você for olhar para os grandes mercados, hoje pega um pão de açúcar, um extra, até lojas de conveniência de varejo de vestuários, você vai para uma Rayner, para uma CA, todas elas já implementaram tótens de autoatendimento. Sim, self-checkout é uma realidade. É uma realidade. E isso ajudou muito a educar o consumidor porque ele tinha essa experiência em outras lojas e quando o mercado chegou na casa dele, literalmente, ou na empresa dele, ele já sabia como fazer. Então, o learning para a tecnologia por parte dos consumidores foi muito reduzido, que acho que é muito importante quando você está implementando uma solução ou um modelo de negócio novo, sobretudo com uma tecnologia embarcada. Legal, legal. E qual que é o fluxo de abastecimento, a periodicidade em média? Imagino que varia de performance para performance, mas em média, quantas vezes o franqueado precisa repor a loja? Vamos pegar uma loja média que fature uns 25 a 30 mil reais por mês. O franqueado vai abastecer três vezes por semana. Normalmente, segunda, quarta e sexta. No residencial, sexta, sábado e domingo, você tem o maior volume de vendas. Então, você preenche essa loja, abastece ela para poder rodar bem no final de semana. Final de semana. Logo, domingo ali, no finalzinho do domingo, a loja já está mais escassa, está mais vazia. Segunda-feira você vai fazer um abastecimento e depois, na quarta-feira, você faz mais um. Por quê? Quarta-feira, normalmente eu não sou muito do futebol, não acompanho muito, mas tem os jogos de futebol. E a categoria de bebidas alcoólicas é uma categoria muito importante dentro do nosso modelo. Então, a gente sabe que faz toda a diferença esse abastecimento. A cervejinha do jogo. Exatamente. Então, três vezes por semana e a gente aloca algo próximo de uma hora, uma hora e dez por abastecimento. Entre traslado e ele precisar fazer o abastecimento ali. Legal. Você falou, olha, tem lá a característica do jogo, da cerveja, mas eu imagino que atuando em 20 estados vocês tenham mix diferentes. E aí, a minha curiosidade é quantos SKUs uma loja em média comporta? Vocês têm variação de tamanho de loja, qual é o tamanho médio, mas quantos SKUs vocês comportam? E se há, de fato, uma grande variação de mix de uma loja para outra e como que vocês identificam essas... Pô, como que eu sei que minha loja do bairro A performa mais isso, a do bairro B não tem padaria, então vendo aquilo, vendo pão pronto mais do que a outra, não tem uma padaria super grande do lado. Como que vocês têm esse ajuste fino de composição de mix e qual é o tamanho desse mix? Hoje a gente tem aí uma loja pequena, algo próximo de 350 a 400 SKUs e uma loja de porte maior a gente está falando algo próximo de 650 até 700. A gente tem cadastrado em sistema hoje mais de 7 mil SKUs, mas o que realmente roda com frequência, se a gente fosse pegar o nosso pareto, literalmente a gente está falando algo próximo aí na média de umas 450 a 500 SKUs por loja, uma loja de porte médio que a gente acabou de falar. E aí você falou uma coisa interessante, quando a gente vai para outros estados a característica de consumo ela é diferente. Ah, imagina. Só que o que a gente aprendeu nesse meio do caminho? As categorias elas se repetem. Então o que eu quero dizer? O que vai acontecer regionalmente... Mercearia seca acaba sendo o papel de mercearia seca. O DPH lá, higiene, limpeza tem um papel... Exatamente, só que as marcas se prevalecem de maneira regional. Vou te dar um exemplo. Fortaleza, esse é um caso emblemático, você já ouviu falar do sorvete Pardal? Pardal. Pardal. Eu já ouvi porque eu sou conselheiro de uma empresa de sorvete. franqueador tem mais de mil lojas. Mas sim, você tem lá playas super regionais. E a nossa discussão era vamos colocar com o franqueado, vamos colocar o Unilever aqui. Eu falei, não, cara, você não está entendendo. Aqui vai operar Pardal. Pardal, o que você está falando com todo respeito? Eu não sei. Depois a gente foi entender uma característica de consumo local, regional. Sabores. Sabores. Tem o de Cajá, que tem o de Umbu, cara. Exato. Então a gente vê que quando a gente olha para os 20 estados que a gente opera, a matriz de categorias ela é muito parecida, assim, percentualmente. O que a gente vai vender em cada um desses lugares. Mas uma mudança que vai ter é muito voltado para as marcas efetivas que a gente vai ter em cada um desses lugares. Então, e acho que uma coisa que a gente acaba acertando muito é que antes de abrir uma loja a gente faz uma pesquisa de intenção de consumo. A gente tem esse benefício, né? Como eu vou entrar num condomínio e abrir essa loja, eu posso perguntar para esse consumidor o que ele quer. O que você esperaria ter aqui no mercado? Exato. Diferente de uma loja se fosse abrir na rua, né? Imagina você parar ali. Poxa, Gustavo, o que você quer comprar? E será que o cara que você está falando na rua é de fato um potencial consumidor? Porque no condomínio, sim, todo mundo é potencial consumidor. A gente acaba sendo muito mais assertivo na hora de entrar com um mix de produtos porque a gente fez essa pesquisa e fica com isso aberto. Trazendo também um pouco do que o Murilo falou, outra coisa que é legal mencionar é que a gente deixa aberta a possibilidade do franqueado solicitar a homologação de algum produto. Ah, legal. Então, assim, por exemplo, o que a gente estava falando de regionalidade. Ah, vai para o Rio Grande do Sul e o mate, né? O mate. Pois é, tem que ter. E às vezes eles têm as preferências. Então, o nosso franqueado pode solicitar a homologação daquele produto e a gente internamente vai fazer as avaliações necessárias. E aí, homologando, esse produto já fica disponível até para outras regiões que eventualmente queiram. Mas a gente dá essa abertura para o franqueado sim solicitar a homologação de alguns produtos que a gente entende essa regionalidade como muito importante. Você se aproxima muito mais daquele público, né? Então, é uma preocupação que a gente sempre teve desde o início da nossa operação. Faz todo sentido. E o volume de reposição, esse é Senopi, esse planejamento de demanda, vocês conseguem entender isso digitalmente? Exato. Como a gente, a venda é basicamente o que a gente consome o estoque, então a gente tem um estoque atual. Isso é o reflexo do mix e do... Onde eu vou botar mais profundidade ou menos. Exato. E aí, o Sales and Operations que você acabou de falar, para a gente conseguir planejar o que a gente vai precisar repor nesses lugares, a lista sai pronta para o nosso franqueado. Então, não é que a gente precisa pegar uma planilha de Excel, calcular, não. O sistema vai falar, você precisa abastecer 10 Coca-Cola, 600 ml no PDV A. Ah, você já dá a lista para poder facilitar. Que é o pick in list. Que é o pick in list, exato. Então, a gente quer cada vez mais facilitar a vida do nosso empreendedor na ponta, do nosso sócio ali. Porque a gente sabe, a operação, ela consome muito. Então, a gente precisa desonerar ele o máximo possível e fazer ele ser mais assertivo nesse processo. E ele não precisa, necessariamente, até pelo capa que vocês falaram, ter um carro dedicado para isso. A gente, geralmente, isso é legal falar, porque a gente, geralmente, foca, seja o franqueado conseguido um contrato que ele já vai efetivamente procurar um potencial cliente na região dele ou quando a gente indica, a gente busca indicar próximo da região dele. Por dois motivos. Um, por essa logística dele mesmo, de como que ele vai atuar e outra, pelo atendimento salary ao cliente final. Porque pode, qualquer, é isso que a gente estava falando, vendeu muito na quarta-feira porque era uma final. Não, não previa, não previa repor na quinta, mas estou precisando. Vou precisar. O cara está perto e consegue. Então, não é obrigatório que ele tenha isso. Mas, óbvio, quanto mais lojas você vai tendo, aí começa a vir essa necessidade para você fazer os abastecimentos. Os nossos franqueados começam com o carro de passeio normal que eles acabam utilizando e, obviamente, depois cresceram a operação. O porta-malas depois ele vai passando para uma vanzinha, para uma picape. Exatamente. Legal. E imagina que deva ser da mesma forma. a necessidade dele de estocagem. CD, né? Sim. Que ele começa depois de ter que... Começa na garagem, depois vai crescendo, na sala de casa e daqui a pouco está com o depósito para atender. E uma coisa legal, porque isso é uma dúvida muito comum, né? Quem chega lá para comprar na nossa franquia vai questionar. Poxa, eu preciso já nascer com um centro de distribuição? Não. Não. O seu estoque está na loja. E à medida que vai crescendo, acho que o poder da rede, a gente fala como o franchise, ele é importante. depois que você tem uma rede já consolidada, então imagina que a gente está na zona sul de São Paulo e somos três franqueados, cada um com duas lojas. Chegou um momento que de repente a gente poderia alugar um lugar junto. Vamos cotizar um CD, né? Cotizar um CD. Então os franqueados começaram a fazer esse tipo de movimento. também, não só com um centro de distribuição, mas uma pessoa para poder cuidar do abastecimento para eles. Então, olha que inteligente. Você não vai conseguir, com uma loja, você não vai precisar uma pessoa repondo todos os dias. Então você consegue ter uma inteligência nesse processo de abastecimento. Você cotiza uma pessoa e vai alternando os abastecimentos. Então acaba sendo um modelo bem inteligente para quem quer começar a empreender. Legal. Eu imagino que para quem está querendo empreender nesse segmento, um receio, um medo que muita gente tem por ser uma loja autônoma e não ter um funcionário. É a oportunidade e o medo, né? De não ter um funcionário 100% presente é a dinâmica de prevenção de perda. Eu sei que as categorias sorvete e bebidas são as que têm mais casos. Como que vocês trabalham e apoiam o franqueado na gestão de prevenção de perda? Acho que uma coisa legal é assim, a gente operou muitas lojas próprias antes de tocar esse negócio, né? Então eu tive desde 2017 mais de 80 lojas conduzindo esse processo, abastecendo, era totalmente... Lojas autônomas. Autônomas e cuidando do abastecimento e controlando ruptura e quebra, né? Então essas quebras muito em função de furto, de alguém pegar e não pagar por um produto. Isso realmente acontece. A gente não vai falar que não acontece isso. Só que o número ele é controlado. Então até no nosso plano de negócio, quando a gente vende, está dentro do plano de negócio. Eu até hoje, não sei se você conhece, mas eu não conheço nenhum negócio que não tenha desperdício. Todo mercado, toda dinâmica tem perda. Tem algum tipo de desperdício. Então a gente gosta de olhar para isso também como um desperdício que acaba acontecendo na ponta, mas não é porque ele existe que a gente não pode fazer ele ir para zero. O nosso desafio é conseguir... É trabalhar todo dia para diminuir. Para diminuir ele. Então o que a gente faz de maneira prática? A gente tem toda uma política de comunicação dentro de um condomínio, dentro de uma empresa, quando a gente vai abrir uma loja, que é através de teasers mesmo, comunicar o que está acontecendo. Vai ser uma loja autônoma, é controlado, você tem câmera. Então é um ambiente controlado. Hoje, infelizmente, a gente não vai abrir uma loja na rua porque a gente sabe que não vai ter uma viabilidade, tem vandalismo, tem várias outras coisas nesse meio do caminho. Mas a gente sabe que em ambientes controlados a gente consegue reduzir significativamente. Imagina nesse escritório que a gente está aqui gravando, você tem uma geladeira da ONU, deixa alguém pegar uma Coca-Cola e ser mandado embora porque pegou uma Coca. Então a pessoa pensa duas vezes antes de pegar. E no condomínio, essa mesma dinâmica. Então o franqueado, ele é orientado até essa proximidade do síndico e caso ocorra alguma situação dessa, a gente tem já uma política nossa que a franqueadora estabeleceu para que a gente possa trazer à toa nesse caso. Assim, com muita... Você recomenda ali, cara, se acontecer isso, haja dessa forma. Haja dessa forma. Assim, muito polido, né? A forma de falar sem expor as pessoas e a gente vê que a gente consegue ter uma eficácia para que esses problemas não sejam recorrentes, né? Teve um caso pontual, a gente é duro no sentido de vamos já remediar agora porque se não tiver esse controle se abre espaço para que esse tipo de comportamento ele possa voltar a acontecer. É a importância de tratar os casos, né? Se aconteceu, a gente instrui o franqueado para ele tratar aquele caso porque se não trata pode ter a recorrência porque geralmente é uma, duas pessoas que acabam fazendo isso. E você ter a câmera é um inibidor muito grande. Sim. O começo das lojas autônomas, né? Vocês devem saber melhor do que eu lá, turma lá do Espírito Santo chegaram a montar loja aqui em São Paulo você tinha uma jornada em que você primeiro baixava o aplicativo liberava via reconhecimento facial alguma coisa do tipo e aí você só entrava identificado e aí conseguia traquear melhor um pouco eu já tenho lá se eu descobrisse alguma perda alguma evasão mas acho que você bota uma fricção muito grande só entrar logado é legal a porta está aberta e aí se acontecer alguma coisa eu estou lá monitorando vocês fazem esse monitoramento o franqueado também faz esse monitoramento de câmera para ver se tem algum alguma falha ali no processo ele fica de olho nisso? Faz e até agora mais recente o nosso sistema consegue fazer uma leitura de momentos que... você já consegue ter reconhecimento poder ter inteligência artificial para te... pelo menos para te entender o sensor de movimento quando você está... e acaba sinalizando e facilitando a vida do franqueado precisa assistir o dia inteiro precisa assistir só os tempos em que tem alguém na loja é hoje até pouco tempo atrás ele fazia leitura lá poxa eu tive quebra aqui eu acho que foi tal horário aí ele ia olhar na câmera para tentar identificar hoje ele pode fazer isso ainda obviamente mas já tem tecnologia para te sinalizar olha esses momentos aqui do dia dá uma olhada aqui que pode ser que tenha acontecido alguma coisa então acaba facilitando e o franqueado ganhando mais tempo para encontrar esses potenciais furtos vamos dizer assim e a tecnologia está avançando tanto que daqui a pouco daqui a pouco não já é possível eu ter na câmera um reconhecimento do que que tem lá um OCR vendo o que que tem na minha prateleira putz movimentou um produto não movimentou meu caixa está aqui uma luzinha vermelha aqui já para daqui a pouco eu tiro a foto do cara que está e por estar como você disse Moreno num ambiente seguro assim num ambiente controlado as pessoas não são alguém me contou um caso um dia de 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 uma operação que um cara foi lá e pegou já chegou dava nitidamente estava meio embriagado quando chegou pegou umas 10 cervejas e foi embora no dia seguinte ele foi lá com uma latinha vazia lançou e pagou as 10 cervejas e foi embora só pagou e eu acho que o cara chegou meio alterado ele falou cara vou me filmar aqui deixa eu voltar lá e pagar esse negócio antes que que fique ruim pra mim o cara voltou espontaneamente e pagou a maioria das vezes acontece isso tem um episódio muito engraçado não sei se você lembra disso mas a gente foi fazer a gente estava numa rota visitando as nossas lojas a gente chegou perto do display do totem de pagamento e tinha 20 reais uma nota de 20 reais do lado da máquina de pagamento do lado da máquina de pagamento porque ele não passou cartão alguma coisa do tipo olha que interessante então a pessoa ela consumiu o produto a gente resolveu a dor daquele consumidor naquele momento e ainda assim ele foi lá e deixou a gente depois pegou a gente pegou depois na câmera viu que a pessoa tinha tentado passar não conseguiu passar com o cartão e deixou o dinheiro ali em cima que é bem engraçado o conceito do honest marketing vocês devem saber melhor do que eu começou muito com o mercado de comunidade deixa um item disponível tem casos de na estrada o cara está vendendo algum item na estrada deixar lá a caixinha para deixar o dinheiro acho que parte um pouco dessa premissa sempre digo que tem mais tem gente que faz coisa errada mas tem muito mais gente que faz coisa certa do que a gente que faz coisa errada é a minoria que faz isso e aí acaba que tem essa repreensão do próprio condomínio ou obviamente dos gestores da empresa então acaba dirimindo esse tipo de problema até recentemente faz umas duas três semanas saiu no Estadão acho que foi no Estadão não me recordo agora foi no Estadão um casal foi preso aqui em São Paulo porque estava furtando o mini mercado do condomínio então isso assim isso até é bom para o nosso mercado porque mostra que isso é acompanhado isso é acompanhado tem consequência tem consequência exato então acaba reforçando ainda mais a ideia que a gente tem que é espalhar a honestidade estou te trazendo benefício mas seja honesto então essa ideia está sendo espalhada e esse tipo de coisa acaba nos ajudando é curioso como o conceito vai se solidificando as pessoas vão se habituando eu estou aqui pensando em experiências como consumidor eu outro dia recebi amigos em casa e aquela história não, eu compro aqui a cara, não sei o que cada um traz um vinho e aí um amigo que veio de fora de São Paulo me mandou uma mensagem ele falou o seu mercado do seu condomínio tem vinho? ele nunca tinha ido na minha casa ele já partiu da premissa que tinha um mercado o mercado daí tem vinho a pergunta dele não era se tem um mercado se tem vinho no mercado porque ele já está as pessoas já estão se acostumando a ter essa expectativa de vou lá faço uso da conveniência legal um eu entendo que no posicionamento preço é um caminho e conveniência é outro caminho mas como que vocês se posicionam em relação a preço eu acho que essa é um é um fator importante porque é sempre um desafio de poxa eu vou cobrar muito premium price só e aí poxa vai ser aquela extrema conveniência ou não putz eu estou um pouquinho acima tal que eu posso deixar a pessoa usar mais esse equilíbrio de volume preço como que vocês estão buscando essa otimização de precificação é o nosso posicionamento de preço a gente discutiu muito isso no começo é imagina que nunca seja não é uma questão simples e ela não é tão simples principalmente porque a gente não precifica para os nossos franqueados acho que esse é um dado importante você não precifica para o franqueado ele tem a liberdade de precificar então eu só queria trazer esse elemento a gente orienta a gente tem um guidance de margem de markup por categoria por produto mas para cada região ele pode reduzir a margem dele ou maximizar ele vai ter essa liberdade mas nosso posicionamento de preço a gente quer ser mais barato que uma conveniência em um mercado de bairro então vocês querem ser mais barato que o mercado de bairro e uma conveniência de posto por exemplo uma conveniência de um posto de gasolina então vamos dar um exemplo aqui a do meu condomínio não é honest market é mais cara que a do posto é mais cara do que a do posto vamos trabalhar isso é o final do episódio e a gente sabe que precisa posicionar o preço também superior ao preço do atacarejo e do mercado sem dúvida senão sua conta não fecha não fecha exato então a gente é esse middle ou seja a gente está posicionado aqui no meio e obviamente em alguns momentos a gente pode ter uma categoria que está um pouco mais perto desse price e mais conveniência e alguns lugares vão estar mais próximos do mercado e aí tem todo um estudo que a gente faz de curva ABC de produto e de gestão de categoria as pessoas às vezes me perguntam poxa e aí preço não tem uma size fits eu vou marcar tudo x eu tenho margem não tem produto que tem o papel de gerar margem caixa tem o papel tem o produto que tem o papel de gerar tráfego eu preciso ter isso aqui e às vezes eu vou atrair o público o leitinho da padaria do supermercado esse aqui gera tráfego esse aqui gera percepção de marca eu preciso a resposta não é tão simples mas eu queria entender onde que vocês querem se posicionar mas já deu pra entender mas esse é o posicionamento é ser mais barato que uma conveniência de um posto de gasolina de um mercado de bairro e um pouco mais caro em relação ao mercado e esse atacarejo até porque a gente vende conveniência e tempo ou seja esse tempo ou seja vale muito dinheiro e o nosso tipo de venda se você for olhar não é uma compra programada quem acorda e fala assim hoje eu vou comprar no mercadinho do meu condomínio ou no mercado na conveniência da minha empresa então é algo por impulso é ocasião de consumo então hoje o nosso desafio tá muito mais em trazer outras ocasiões de consumo também pra esses dois dois segmentos que a gente acaba atuando e acho que tem Murilo eu vejo aí é que mero hábito meu de consumo assim às vezes eu preciso sei lá tô pensando no jantar tô alguma coisa e aí preciso desse tal item vou passar no mercado e isso vai me tomar um tempo ou não eu sei que isso tem no meu mercado lá do condomínio e aí o preço vai talvez dizer putz não mas lá é tão punitivo que eu vou investir esses 15 minutos aqui ah não um pouquinho a mais a conveniência me faz então eu acho que quando você não é tão não marca tão acima você acaba entrando em mais ocasiões dessa ah não tudo bem um pouquinho um pouquinho tudo bem quando é muito o cara fala putz não vou e às vezes entre algumas outras coisas na conta além do tempo que eu acho que é o principal a segurança principalmente poxa a gente aqui em São Paulo por exemplo depende do local você a noite vai sair por mais que seja na esquina o mercado às vezes você não quer sair porque depende da região é perigoso então tem algumas coisas que entram na conta que você acaba poxa vou pagar um pouquinho mais caro aqui mas é a extensão da minha casa né então fica bem mais simples de resolver o seu problema legal vocês comentaram que vocês tem o honest marketing Brasil em operações de condomínios comerciais e de residenciais como que vocês dividem isso como que está dividido hoje isso e se vocês tem um direcionamento futuro o seu franqueado que opera um costuma mais operar um como que vocês separam esses dois mundos aí o nosso negócio ele começou a ter uma atração muito forte no pós-pandemia então o que fez a nossa planta crescer muito dentro do residencial porque as pessoas estavam em casa as empresas foram fechadas todo mundo trabalhando de home office então não tinha uma oportunidade direta para a gente poder crescer dentro do corporativo e antes lá em 2017 quando eu comecei a Natural Box que era uma indústria de alimentos que já trazia esse formato que foi o embrião do nosso negócio eu tinha uma planta 70% dentro do mercado corporativo a taxa de ruptura ela era menor a gente não tinha valor de repasse para poder entrar lá então não tinha um aluguel para poder entrar então tem vários benefícios operar dentro do residência dentro do corporativo e que não são todas as empresas que estão fazendo isso porque é visto quase como um serviço um benefício para o RH então hoje o nosso crescimento ele está muito pautado a gente está crescendo muito no residencial só que várias oportunidades vou colocar aqui de um ano para cá também se potencializaram dentro do corporativo até com a reocupação dos escritórios sem dúvida está voltando forte o escritório e eles já estão vindo num formato onde você tem um hub lá dentro também você quer ter um escritório mais legal para os colaboradores que estão voltando a trabalhar de maneira física nesses espaços então hoje vocês tem mais residências mas tem visto um crescimento 80 a 20 hoje 80% da nossa planta está no residencial 20% no corporativo mas o corporativo crescendo com força e eu imagino que o mix seja bem diferente de um para o outro é diferente exato o mix do corporativo é muito mais enxuto primeiro de tudo e tem algumas particularidades a depender da região do local da cidade enfim porque tem muita como a gente faz aquela pesquisa que o Murilo falou anteriormente tem muita procura por produtos mais saudáveis preocupado com energético por exemplo tem lugar que consome muito alto de energético barrinha de cereal entre outras coisas do tipo até academia a gente atende o great place to work podia perguntar para vocês um nível de muito energético talvez não sejam os melhores lugares essas categorias pronto consumo a gente vê que elas são muito o sanduíche natural é um take and go que você pega rápido regenera no microondas rapidamente consegue se alimentar o grab and go take and go hoje por exemplo a gente tem até em academias então além de ter o energético que eu falei tem o leitinho proteico leitinho proteico exato esse tipo de produto e sai muito bem então assim é identificar o que o teu público quer naquele local legal e os franqueados eles se especializam no outro não necessariamente eles não se especializam o que a gente vê acho que até uma recomendação que a gente dá como negócio é que ele tem uma oportunidade de diversificar exato lá atrás quando eu operava e crescia só no corporativo e de repente fechou tudo só um trauma do morrer é e assim poxa vamos diversificar acho que essa é uma grande oportunidade do nosso negócio você consegue diversificar dentro dele então você tem oportunidade de poxa eu vou começar aqui com duas lojas no residencial duas no corporativo então você consegue diluir teu risco tem características de consumo diferentes e você consegue crescer porque ambas são favoráveis mas são diferentes sexta, sábado e domingo você vende muito em uma delas e durante a semana você vende outra você até otimiza a sua capacidade de abastecimento exato gente você contou um pouquinho da taxa que muitas vezes vocês precisam pagar para condomínio eu queria entender um pouquinho como que é esse P&L do franqueado até para quem está interessado em investir e depois procurar saber mais do Honest Market Brasil que custos que o franqueado tem como que é essa estrutura de custos quanto que sobra em geral você deu um cheiro de faturamento aí na Amorilho de 25, 30 mil uma loja média como que é esse P&L hoje até para poder contextualizar esse P&L é quase o demonstrativo de resultado ou seja perdas e lucros de um determinado negócio então hoje o investimento nosso parte de 40 mil reais 30 mil reais de taxa de franquia e 10 mil reais que é o capital de giro inicial para ele começar uma loja com até 150 casas ou apartamentos ou 200 colaboradores se porventura tiver um tamanho um pouco maior vai mudar esse investimento que ele vai fazer mas é para a estrutura não muda esses 30 mil reais de taxa de franquia e a partir da segunda terceira e quarta estoque talvez um pouco maior é o estoque um pouco maior estruturas exato e a partir da segunda terceira, quarta quinta loja você não precisa mais pagar a taxa de franquia então em linhas gerais como é que funciona para a conta ficar fácil aqui para a nossa audiência uma loja que fatura 20 mil reais vai deixar 20% de margem líquida que é a última linha da planilha então você faturou 20 mil reais vai deixar para você 4 mil reais de lucro e aí qual que é a composição de estrutura de custos desse negócio o que o franqueado precisa pagar nessa conta ele tem o CMV que é o custo da mercadoria que é os produtos que ele vai repor dentro da loja dele hoje um CMV próximo de 55% depois ele vai pagar os royalties 6,5% a gente não cobra a verba cooperada de marketing então ele só paga esse 6,5% ele paga imposto paga lá 4% de imposto tem a taxa de ruptura nessa conta de 2,5% também tem a taxa de tecnologia que ele vai ter combustível e basicamente nota fiscal que ele vai ter que emitir que ele paga um valor adicional por nota fiscal então a estrutura de custos desse nosso franqueado ele é bem enxuta e vai compor 80% de todo o custo dele por isso que ele vai ter uma lucratividade de 20% na última linha esse é o nosso SIS ou seja o que a gente deixa como básico mas a gente sabe tem muito franqueado hoje nosso que opera com 23, 24 até 25% de margem porque já tem uma otimização no seu processo consegue trabalhar bem abastecer uma loja com mais exato então você começa a ter ganhos à medida que você vai escalando o teu negócio mas é isso você vai faturar ali 20 mil reais vai deixar 4 mil reais de lucratividade para você vou para uma segunda loja legal faturei mais 20 mil reais com essa loja então agora são mais 4 com mais 4 são 8 mil então você consegue ir multiplicando e montando uma rede de lojas da Onest Market Brasil na sua região legal legal e aí a pergunta capciosa é poxa eu estou vendendo produto industrializado produto multimarca porque não investir em ter o meu mercado porque eu não faço lá o Zanco Market e vou eu bater na porta e vender o que que de suporte estrutura custo vocês entregam que justifica eu investir taxa de franquia e royalties no Onest Market Brasil eu vou trazer um dado de mercado que eu acho que é legal para poder tangibilizar o Sebrae diz que 70% das empresas fecham nos primeiros 5 anos de idade então em 5 anos 70% das empresas vão fechar você que está do outro lado está pensando em empreender quando você vai para o cenário de franquias a gente está falando de 6 a 7% nesse mesmo horizonte então é reduzir 10 vezes o risco comparado com começar um negócio do zero então a franqueadora traz uma experiência de primeiro uma marca já consolidada uma metodologia já pronta ou seja um business case que funciona comprovado e que vai trazer todos os manuais e apoio suporte para esse franqueado então a gente tem hoje dentro de caso como eu já falei a parte de parcerias que ajuda a capturar esse ponto de venda legal vocês já construíram essa rede então vamos pensar numa esteira comprei a franquia a responsabilidade é sua de achar esse ponto de venda mas ainda assim a gente vai estar te ajudando nesse processo encontrei qual que é o próximo desafio depois que eu achei o ponto inaugurar temos uma consultoria de implantação que vai ajudar você a implantar essa loja depois que você implanta qual que é o próximo desafio rentabilizar e operar esse negócio entre a nossa consultoria de campo assistida todos os meses com o franqueado para poder garantir que o P&L dele lá funcione ele consiga atender a lucratividade mínima do nosso negócio e consiga fazer essa expansão então a gente tem hoje um time de mais de 50 pessoas a gente fica alocado na Berrine aqui na Zona Sul em São Paulo as portas abertas para todo mundo conhecer a nossa estrutura e esse apoio é o que garante depois o sucesso do nosso franqueado mas uma coisa a gente é bem transparente 50% dessa responsabilidade é nossa a gente bate no peito mas 50% do tempo e da dedicação vai ser o franqueado para poder fazer o nosso negócio não é milagroso a gente não oferece nada que a gente não vai entregar então a gente fala e faz com que as pessoas consigam se envolver e conseguir executar para poder entregar e acho que tem outras vantagens de estar numa franquia você falou marca são os pilares do franchise mas acho que tem esse CAPEX de tecnologia não é simples fazer sozinho quando você entra eu imagino que vocês tenham negociações com fornecedores isso também é um é um facilitador e muitas vezes a conta se fecha ali só no que você consegue de melhores alguma coisa eu comprar para minha lojinha outra coisa vocês negociaram para 400 isso tem um alguns modelos de negócio e a gente vê muito lá quando vai para Nova York lá na feira de varejo que estão olhando algumas frentes e eu queria entender de vocês se vocês já pensaram nisso em algum momento uma é de usar o espaço para lançamento de produto porque você pode começar a gerar redução de OPEX de custo mensal ou uma oportunidade de pô quero testar sei lá lancei um sabor novo de um refrigerante quero testar pô deixa eu usar o honest marketing Brasil para me ajudar a testar e o outro é marca própria que acho que você tem um grande movimento no varejo de D2C da indústria indo para o varejo a indústria por conta da digitalização percebeu que está mais fácil chegar no varejo seja via plataforma digital de venda seja via até rede de franquia tem várias redes de franquia pautadas em levar a indústria para o varejo mas tem um movimento inverso que é o varejo multimarca começar a desenvolver marca própria como forma de fugir da comparação de preço controlar melhor mix vocês já olharam para essas tendências? a gente vou vou até abreviar aqui a gente está no movimento que não é nenhum desses dois que você acabou de comentar mas é um terceiro que com certeza você deve ter visto muito na NRF que é do retail media então a gente é fundador da Xpand Media a gente está lançando ela no mercado inclusive agora no mês de maio a gente já entendia que o nosso varejo a gente levava um público em termos de consumo muito grande muito qualificado a gente já conhecia um pouco dessa característica demográfica então a gente poderia muito bem conectar essa mídia e vender essa mídia para potenciar e muito georreferenciada na veia assim pô sei lá até para contextualizar aí você já detalha mais o retail media gente é quando você usa base parte do conselho de economia da atenção quem tem a atenção do consumidor pode monetizar isso e aí o varejo tem feito desde online um banner dentro de um site a um totem um display um a gente vê muito em elevador por exemplo uma dinâmica dessa que eu uso o tempo e a interação que eu tenho para divulgar alguma coisa para o meu consumidor e aí a gente separa isso no endêmico e o não endêmico o endêmico é quando eu falo de alguma coisa que eu vendo então é alguma indústria parceira dizendo olha compra esse leite não aquele leite e o não endêmico é de repente o mecânico que está perto do seu condomínio dizer se quer o seu carro quebrar o Zé Mecânico está aqui a 200 metros do seu condomínio porque você sabe exatamente onde é e aquele cara consome naquela região é isso que vocês estão olhando aí tem oportunidade muito legal e o legal é que assim imagina uma planta hoje com 400 lojas e a gente deve acabar o ano com algo próximo de 750 800 lojas num cenário mais conservador já nasce já a operação da Xpand Media com só aqui algo próximo de 1200 1300 telas dentro desses mercados então a gente está muito próximo da indústria então a indústria você já tem infralógica passada já tem já tem um relacionamento com essa indústria a gente já compra e vai para o segundo ponto que você trouxe de você usar o espaço da sua loja para testar um sampling para poder fazer um lançamento de um determinado produto só que agora eu tenho um media kit você pode explicar é legal porque assim esse é o desafio às vezes a gente pega uma categoria que você precisa lançar está lá perdido ou você precisa de alguma comunicação visual física você pode estar lá explicando então a gente vai ter essa oportunidade de endereçar a gente está muito feliz quem sabe a gente não venha aqui falar mas é um prazer vamos falar a gente ama inovação tecnologia a gente acha que o varejo brasileiro quando a gente compara com o mercado mais maduro é muito pouco profissional a gente precisa passar por um e o próprio portal o próprio central do varejo é talvez nossa missão é ser um veículo de profissionalização desse varejo da gente evoluir como empresário e acho que tem um baita caminho para a gente evoluir legal estamos caminhando para o fim do nosso papo eu queria saber de vocês futuro o que vocês estão olhando para os próximos anos do Honest Market Brasil vocês já contaram um pedacinho do Retomit mas quais os planos de expansão para onde vocês estão querendo ir bom a gente obviamente que a gente tem o curto médio longo prazo mas eu diria que dentro dos próximos a gente imagina que dentro dos próximos dois ou três anos vai se consolidar um pouco mais o mercado com as marcas que estão mais estruturadas para fazer esse negócio a gente imagina ter aí dentro dos próximos quatro anos próximo de cinco mil lojas aqui no país já estamos num movimento de internacionalização estamos iniciando esse movimento então a gente vê esse mercado de micro markets como algo é como a gente falou antes é muito benéfico independente de onde a gente está falando é muito benéfico é muito fácil então é para isso que a gente está olhando eu acho que é irreversível é algo que não é uma moda porque isso foi viabilizado pela tecnologia agora que a gente pode isso a gente quer isso é difícil você conceber imagina quando você comprou seu apartamento o seu condomínio uma casa no seu condomínio vem uma academia lá naquele espaço hoje você compra um condomínio que não tem uma academia dificilmente não vai ter um mini mercado então acho que essa é a comparação que a gente traz os novos condomínios já vão nascer com essa solução de largada e vai ser um diferencial não dá para não ter é, não dá para não ter é, já passa a ser uma exigência de quem de quem entra e aí é o movimento natural de do condomínio mais antigo querer se valorizar querer do mesmo jeito que ele troca arruma a fachada bota o vidro na portaria que é daqui a pouco é uma melhoria que ele está fazendo para o condomínio exato e só complementando um pouco do que o Gustavo falou a gente entende essa consolidação que também a gente pode olhar para alguns M&A's então tem uma agenda nossa também olhando alguns potenciais players que faz sentido em termos de sobreposição a gente a gente participar então é uma coisa uma agenda muito presente no nosso negócio porque dá para crescer de duas formas abrir essas lojas com esforço próprio ou já comprar também de repente uma rede já estabelecida então tem uma agenda de consolidação que a gente está olhando e essa buscar o nosso marco são essas 5 mil lojas nos próximos 4 anos como que a estrutura de capital de vocês já foram investidos tem estão de olho para os fundos para ajudar nessa agenda de M&A a gente a gente nasce com o negócio bootstrap então para quem não sabe o que significa é o capital próprio a gente nasceu com capital próprio até agora a gente tem muito orgulho do que a gente fez a gente fez só com capital próprio a gente não precisou ter nenhuma rodada de investimento nesse meio do caminho a gente sempre está aberto a gente nunca fala não mas hoje 100% do nosso negócio só fazendo uma ressalva também a gente também tem uma sócia fundadora que a Ana Paula não está aqui hoje mas os 3 tem 100% do negócio hoje e a gente poxa está bem feliz com a forma como ele está sendo conduzido mas se vier alguém para poder somar que consiga ajudar a gente nessa agenda de crescimento e de expansão sem dúvida nenhuma vai ser um prazer fazer um pouco tem que fazer sentido sim a gente nesse meio tempo da nossa história de honest marketing até porque vocês já passaram a arrebentação mas já foi agora e nesse meio tempo teve tiveram conversas mas nessas conversas não teve evolução porque entendimento de que são vários alinhamentos que precisam acontecer não é só um alinhamento financeiro alinhamento estratégico de valores exato mas é uma coisa que como o Murilo falou a gente está sempre aberto a negócio é isso negócio é você estar aberto a entender o que faz sentido e o que não faz legal gente prazerzão pelo papo foi muito legal parabéns pela história que vocês estão construindo acho que futuro longo e de muitas conquistas aí pra você tenho certeza que vocês estão muito no caminho obrigado pelo papo por compartilhar de forma tão honesta o que vocês já fizeram como honest marketing Brasil e o que vocês tem pela frente show de bola obrigado pelo convite um prazer enorme estar aqui e ficamos à disposição porque vocês precisarem valeu obrigado pelo convite e deixar presente e daí a gente manda pra todo o franqueado novo que legal o poder da autorresponsabilidade que o franqueado precisa muito é a gente tem um dos nossos treinamentos a gente fala muito sobre autorresponsabilidade tomando uma lição de empreender que legal vou mandar um pro Zé Fugice que é meu sócio manda um abraço pra ele lá boa e você quer ver mais histórias legais como a do Murilo e do Gustavo segue aqui o nosso podcast acompanha a gente tem mais vários outros episódios com histórias muito bacanas de baranjo de franquia de empreendedorismo valeu o EconoMapas é uma plataforma de inteligência de mercado geomarketing e big data e analytics voltada para médias e grandes empresas de qualquer segmento de mercado a ferramenta orienta o negócio a partir de dados auxiliando na tomada de decisão estratégica no planejamento e expansão no desenvolvimento de campanhas de marketing direcionadas e no aumento das vendas utilizando mais de um bilhão de dados geolocalizados em todo o Brasil para isso acesse o link na descrição para saber mais como o Brasil efe ae efe ae efe ae efe ae ae efe ae efe efe